Oi meus amores, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo incrível aqui no canal e o papo de hoje é o seguinte, hoje a gente vai falar sobre três coisas que os homens amam em uma mulher, tá certo? Então fica comigo até o final desse vídeo, mas antes disso, não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like e me seguir lá no Instagram porque tem conteúdo exclusivo pra você diariamente, tá certo? Tô te esperando por lá. E ó, pra você que caiu de paraquedas aqui nesse canal, seja muito bem-vinda. Eu sou a Mila Murta, expert em relacionamento e tô aqui pra te ajudar a atrair e viver o relacionamento do jeitinho que você merece. Então bora pro que interessa, bora pro assunto de hoje. Hoje a gente vai falar sobre três características que os homens amam em uma mulher. E a primeira delas tá relacionada com a energia feminina, é a capacidade que a mulher tem de se conectar com leveza. Homens gostam de mulheres que são leves, bem-humoradas, enfim, isso tem tudo a ver com a energia feminina. Quando você tá conectada com a sua intuição, né, com a sua essência, você consegue automaticamente passar essa leveza pro seu jeito de viver e automaticamente para as suas relações, tá? É diferente da mulher que se relaciona na energia masculina. É aquela mulher reativa, estressada, que tá sempre ali debatendo, competindo, que quer sempre, que enxerga o homem como rival, que tá sempre ali querendo sair por cima, pensando em vencer, em ser melhor, em querer se provar como independente, como não preciso de ninguém. Então, assim, a mulher que se conecta com leveza, que é a mulher que está se relacionando no seu feminino, é aquela mulher que dá espaço pro homem fazer a diferença, que deixa o homem ser homem, né, que entende o seu papel e entende o papel dele. É aquela mulher que permite o homem ser útil, né, onde ele sente que faz a diferença, sabe? Não existe nada melhor do que a mulher que consegue separar cada coisa, sabe? Aquela mulher que não quer fazer tudo sozinha, aquela mulher que sabe receber ajuda, aquela mulher que é leve, que agradece, que sabe receber um elogio, que aprecia atos de cavalheirismo. Então, a mulher que domina a habilidade de se relacionar no seu feminino, ela entendeu tudo, tá? Então, essa é a primeira característica que faz toda a diferença pra você atrair homens de alto valor. A segunda característica que os homens valorizam muito é o quanto essa mulher é uma parceira. Sabe aquela mulher que incentiva o cara a crescer na vida, a alcançar metas maiores, atingir o próximo nível, sabe aquela mulher que é compreensiva, não é aquela mulher que fica querendo controlar o tempo todo, que acha ruim quando o cara tá trabalhando demais, ou quando ele chega um pouco mais tarde em casa. E, gente, eu tô falando tudo isso com bom senso, né? Não tô falando do cara que é do bunda lelê, não. Tô falando do cara que realmente é sério, o cara que tá investindo no futuro dele, às vezes ele tá estudando pra um concurso. É aquela mulher que entende que esse cara tá num momento de vida de alcançar coisas maiores. E ela não enxerga isso como um problema, né? Ela não é a mulher que fica exigindo atenção só pra ela e o cara não tem tempo nem de se dedicar ao futuro dele, que no final das contas vai ser o futuro do casal como um todo. Então, os homens valorizam muito essa mulher que tem esse nível de compreensão, que bota o cara pra cima, que entende que o cara precisa do espaço dele. Eu sempre falo pra vocês, relacionamento saudável é um relacionamento a três, né? É a sua relação consigo mesma, a relação do seu namorado com ele mesmo e a relação do casal. Então, a gente tem que ter o nosso espaço, deixar o outro ter o espaço dele pra prosperar, pra crescer, pra evoluir, pra, né, colocar saúde mental em dia e também o nosso momento de casal. E isso tá diretamente relacionado com a terceira característica que os homens valorizam em uma mulher. É uma mulher que tem vida própria. Por quê? Porque a mulher que tem vida própria é uma mulher que inspira, é uma mulher que o cara vai ter admiração a longo prazo, e isso faz total sentido pra você manter essa relação ao longo do tempo, mas principalmente é uma mulher que vai estar ocupada com os próprios objetivos dela. Ela vai inspirar essa pessoa, né? Ela vai estar tão focada com a própria vida que ela vai ter o que agregar nessa relação, ela vai ter o que somar. É diferente da mulher que é dependente emocional. É a mulher que precisa da validação do outro pra tudo, é a mulher que vive em função do relacionamento, é aquela mulher que é controladora, que sufoca, que não consegue fazer nada sozinha, né, que não deixa que o outro faça as coisas dele sozinho. Então, assim, a mulher que tem vida própria, ela é uma mulher muito bem resolvida com a sua própria vida, é uma mulher que inspira, é uma mulher que todo mundo quer estar ao lado, e é uma mulher que dá espaço ao outro. Então, essas são as três características que os homens mais valorizam em uma mulher dentro de um relacionamento. Conta aqui pra mim, você se identifica com essas características ou tem algo que você precisa trabalhar aí? Então, eu quero aproveitar também, antes da gente fechar o vídeo de hoje, pra te fazer um convite pra você que ainda não é minha aluna do curso Código Magnético, que é o meu curso de desenvolvimento pessoal voltado pra mulheres que querem se conectar com pessoas incríveis através do Instagram, tá certo? Tanto pra um relacionamento quanto pra amizade. Então, pra você que quer virar essa chave e destravar a sua vida amorosa, essa é a sua grande oportunidade. Pra saber mais, é só clicar no link na descrição desse vídeo. Um beijo grande e até a próxima! Tchau!